Boa noite. Boa noite, pessoal. A gente está começando a segunda edição do programa Talk ID. A gente demorou um pouquinho aqui para começar justamente para vocês conseguirem aí entrar ao vivo e poder compartilhar, chamar seus amigos, mãe, pai, tio, avô, gato, cachorro. Chama todo mundo para assistir que hoje a gente vai conversar com duas pessoas incríveis, super good vibes que eu adoro. São dois grandes agitadores culturais daqui de São Paulo que organizaram dois blocos de carnaval de rua daqui de São Paulo. Um deles conseguiu migrar, inclusive, para Brasília esse ano. Mas isso é daqui a pouco, né? Continua chamando o pessoal aí. Enquanto a gente não começa essa entrevista, que vai ser super bacana, eu vou dar algumas notícias oferecidas pelo nosso parceiro House Meg. A primeira notícia de hoje é sobre o festival do The Edge, o The Edge Fest, que está comemorando 18 anos esse ano. Vai ser um festival gigante que eles estão organizando, que vai acontecer dia 14 de abril no estádio do Canindé, aqui em São Paulo. O The Edge Fest vai ter seis palcos só, coisa pouca. E eles já anunciaram duas das três fases que vai ter no line-up, né? Então, entre os headliners, a gente tem os gringos Slum, Ryan Elliott, Butch LaFleur e mais 12 artistas que são, assim, muito queridos, muito pedidos pela galera, né? Pelo público que frequenta o clube. E dentre os nacionais, a gente tem, por enquanto, boa parte do casting da The Agency, né? A agência que faz parte do conglomerado do The Edge. E mais alguns DJs, digamos assim, clássicos aqui da nossa cena, que é Anderson Noyes e Mau Mau e Renato Cohen. O line-up completo, né, das duas fases, já está disponível nas redes sociais do The Edge, na página do The Edge Festival e também no evento The Edge Festival 2018. Pode entrar lá para conferir, além de termos duas matérias completinhas falando sobre tudo que vai rolar nesse festival lá no site da House Mag. E falando em festa, dia 21 de julho vai acontecer no Green Valley mais uma edição do Winter Music Festival, que é um dos maiores festivais do país e que é produzido, é organizado pelo pessoal da House Mag, nosso parceiro aqui no Talk ID. Pode parecer meio cedo, né, para a gente estar falando de um festival, que só vai acontecer em julho e tal, mas a realidade é que já estão sendo vendidos os primeiros ingressos, né, o primeiro lote do festival. Então, se eu fosse você, se você gosta do Green Valley, se você gosta de festas longas com muita, muita, muita música, eu correria para a página da House Mag, para o evento do Winter Music Festival 2018 e já garantia a tua passagem, teu ingresso para curtir o festival. A gente já começou a divulgar uma parte do line-up nas redes sociais e no site da House Mag. Então, por enquanto, né, as primeiras atrações anunciadas são o Charanjay, Gabriel Boni e Claudinho Brasil. Então, já começamos meio que bem, assim, né? Mas quem não quiser esperar uma festa super boa até julho, quiser uma festinha mais próxima para poder curtir, aqui em São Paulo, no dia 24 de março, a gente vai ter uma festa chamada Groovy Box. Na verdade, ela rola no interior de São Paulo, na cidade de Bragança Paulista. Ela está comemorando quatro anos e está trazendo umas atrações, assim, muito mega power, bacanas. Então, vai ser uma festa muito huge, assim. Os headliners, né, gringos, são os sul-africanos Kyle Watson, que inclusive vai estar aqui no Brasil para participar do Festival Lollapalooza. Também vai ter o B2B, do Miguel Bastida e do Wade. E dentre os nacionais, a gente tem o retorno de algumas pessoas que já passaram por essa festa antes, como o Chemical Surf, o Glenn e, além deles, vão ter muitos outros caras muito bacanas. Então, a festa rola dia 24 de março, em Bragança Paulista. Agora, corre lá para o evento, para as redes sociais da Groovy Box, para poder se informar mais, garante seu ingresso. A última notícia de hoje é um pouco mais para quem trabalha no mercado, assim. Ou para quem está querendo ingressar no mercado de música eletrônica e quer receber mais informação vinda dos melhores profissionais da nossa área. Todo ano acontece aqui, no Brasil, um evento chamado RMC. E esse ano, ele está completando 10 anos. Então, eles passaram por toda uma reformulação da marca. E agora, o evento se chama Brasil Music Conference. BRMC. Ele vai acontecer em São Paulo agora, né? É considerada a edição principal, né? O maior evento da América Latina. Vai acontecer entre os dias 9 e 12 de maio. O local está anunciado nas redes sociais do BRMC. E esse evento conta com um get-to-gether, para o pessoal poder se encontrar, se conhecer, fazer aquele networking bacana. Várias atividades, tipo workshop, palestra, bate-papo, entrevistas. E tem algumas festinhas aí também no final. Que é para poder fazer aquele bem bolado, gostoso, né? Enfim, galera. Essas foram as notícias oferecidas pela House Mag. Se você entrou agora, bora compartilhar aí o vídeo ao vivo. Chama a galera para assistir. Daqui a pouco, depois do intervalinho comercial, a gente vai começar o nosso bate-papo com dois organizadores dos blocos de carnaval de rua daqui de São Paulo. Bruno Matos, do Unidos do B... Bruno Matos, do Unidos do BPM. E Drê Guazelli, do bloco Dretardi. Fica aí, segura aí, a gente já volta. Alô, alô, turma! Está valendo então a promoção XDJRX2. Prêmio Zasso, que nós vamos sortear em 9 de março de 2018, o World DJ Day. Como é que você faz para participar? Você compra os produtos da Pioneer DJ e você concorre. Você também pode fazer os cursos de DJ da BAM. Curso de DJ módulo 1, módulo 2, módulo 3 ou até coaching acima de 6 horas. Se você já é um aluno do curso de DJ da BAM desde 1º de janeiro de 2017, ou se você comprou produtos da Pioneer DJ aqui na BAM, nesse período você também está concorrendo. Basta mandar os seus dados para o e-mail geral arroba djban.com.br Ah, você também pode participar das ações do Doe e Dance e ações que a gente faz diretamente nas nossas redes sociais. Saiba tudo em djban.com.br Promoção XDJRX2. O sorteio é dia 9 de março. World DJ Day. Aqui na DJ BAM. Não vai perder. Salve, galera! Está rolando mais um Doe e Dance. Bom, se você não sabe o que é, eu faço o convite para você visitar o nosso site doedance.com.br Em resumo, é um movimento que, através de atividades ligadas à música, principalmente música eletrônica, realizamos e conseguimos ajudar diversas causas. Nesse momento, estamos colaborando para o Hospital Graak, que há muito tempo vem lutando, combatendo e vencendo o câncer infantil. Para essa atividade, nós estamos solicitando a sua participação nos nossos workshops, nos nossos eventos. Por exemplo, dia 3 de março agora, vai rolar uma festa aqui na DJ BAM, em São Paulo. Uma festa bem bacana, chamada Tech Religion, com o DJ Mandrax, a Lê Monacelli e também a DJ Sil. Custa R$ 15,00 você comprando pelo site do Doe e Dance e R$ 20,00 na porta. Mas atenção, o evento é limitado a 100 pessoas. Toda a verba arrecadada nessa festa será destinada ao Graak. Então, contamos com a sua ajuda e Doe Dance. Calma aí, deixa eu pensar, né? Tipo, eu curti muito, tá ligado? Só que eu não sei o que eu vou falar. E você também vai curtir matrículas abertas e limitadas para o mais completo curso extensivo de produção musical do Brasil. Aprendi muito mais do que eu ia esperar. A BAM cumpre o que propõe. Um equipamento por aluno. Máximo de oito alunos por turma. Apenas duas oportunidades por ano. Mais de dez disciplinas em 192 horas. A disciplina que eu mais gostei foi de sound design. Eu gostei de sound design e de lógica. Ah, eu gostei de harmonia. Eu gostei bastante do Higleton 2. Inscreva-se já. À tarde e à noite. Ligue 11. 3142-9676-3257-8717. Matrículas abertas e limitadas. Curso extensivo de produção musical. 192 horas. É DJ BAM. Olha só, se você não está por perto, se você não pode participar de nenhuma atividade presencial aqui na BAM ou em qualquer parceiro do Doidance, se você não consegue vir numa festa, se você está fora de São Paulo ou você está perto e não pode de qualquer forma, eu vou pedir mesmo assim a sua contribuição, uma doação voluntária. Basta você acessar o site doidance.com.br, ir na aba de doação e ali você terá como doar de 5, 10, 15, 20, 50 reais o valor que você quiser. Detalhe importante, o dinheiro que você doa através do site Doidance vai direto para o GRAAC e quando a confirmação do seu pagamento é realizada, você recebe um e-mail de aviso. Inclusive nós prestamos conta. Se você quer saber o quanto nós oferecemos ao GRAAC através dessas nossas atividades em 2017, veja aí, no site do Doidance, conseguimos aproximadamente 12 mil reais. Esse ano, 2018, a gente quer chegar em 15 mil reais. Então a gente conta com a sua ajuda de qualquer lugar, você pode fazer a doação estando assistindo esse programa ou qualquer atividade do Doidance. Não deixe essa oportunidade passar e ajude o GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Galera, voltamos. Espero que todo mundo já tenha compartilhado aí o vídeo, que é para mais e mais gente poder ver essa entrevista, que vai começar agora, super bacana, no Toca ID. Aliás, estamos aqui no estúdio 2 da DJ Ban, o maior centro de música eletrônica do Brasil. Sei do mundo, da galáxia, do universo. Se vocês ainda não conhecem, venham aqui, estamos na rua Carlos Sampaio, número 53, na Bela Vista. Vocês viram aí nos comerciais, tem vários cursos bacanas, DJ, produção musical e marketing de DJs comigo. Enfim, venham aqui conhecer pelo menos. Então, como eu falei, a gente vai fazer uma entrevista super legal hoje com dois agitadores culturais aqui de São Paulo. Um deles é o Dré Guazelli, faz parte da INER, certo? Produz vários eventos aqui em São Paulo. Não só em São Paulo, você produz em vários lugares do Brasil, né? É, tem acontecido, acho que cada vez mais, assim. Quais são os eventos que você faz mesmo, além do INER? Ó, tem a INER Multiarte, que nasceu em 2005 e pariu a empresa que a gente chama de INER Enterprises. A gente tem o Dretarte, que aconteceu agora sábado, a 19ª edição. Caraca! Que é o lance que eu toco por 6, 7 horas, pôr do sol. Delícia! Aí tem nosso Réveillon em Caraíba. A gente já produziu algumas coisas junto com o Universo Paralelo, o P-Club, essas coisas todas. Trabalha pouco, menino, vocês podem ver, né? Nossa, bastante. Bem pouco. Assim, eu nem sei quando eu paro de trabalhar, porque eu acho que eu não paro de trabalhar. Mas é uma constante, porque ele alimenta o amor que você tem pelo negócio, então você não se sente trabalhando também. Sim. Hoje eu acordei 5h20, por exemplo. E com vontade de acordar. Eu falei, beleza, eu vou acordar. Cheio de energia, né? Não, então eu tô pronto, assim. E aí tem mais uma coisa ou outra, que é festas com parceiros que a gente vem tratando com muito carinho, que é Litz, que é mais técnico. Legal. Então tem... Os meninos da Laude, beijo pro Minoro. Beijo, amigo. Pro Gustavo. Adoro vocês. A gente vai voltar com ela aí, hein? É mesmo? É. Vem umas surpresas, assim, boas. Ai, ai, ai. É. Depois me conta em aula. É, tem mais algumas coisas que a gente acaba fazendo, então vai completando o dia, a semana, o mês e o ano, né? Legal. É. E aí do Dretardi, da festa, surgiu a ideia de fazer o bloco Dretardi, que a gente vai falar sobre ele já já, porque eu quero apresentar o nosso outro convidado, Mara, que eu amo, Bruno Matos, o organizador do bloco Unidos do BPM, que é o primeiro bloco de música eletrônica do Brasil. Exatamente, gente. É, foi o primeiro. Coloca mais cartinha, assim. Não sei se do Brasil, viu, Camila, mas eu acho que de São Paulo a gente foi o primeiro bloco. É o primeiro. Porque eu ia pra Salvador, curti o Carnaval, a ideia do bloco foi exatamente essa, porque eu ia pra Salvador, sei lá, 10 anos atrás, curti 4 anos seguidos o Carnaval lá, e aí tinha um bloco que sempre tocava o Fatboy Slim. Era o que eu ia falar, é verdade, né? Puta, eu achava aquilo animal, assim, imagina você subindo o Circuito Barundina, curtindo o Fatboy Slim, eu falei, meu, um dia eu quero fazer uma parada assim, sabe? Deve ser maravilhoso. Era, era uma sensação única, assim, e aí beleza, essa ideia ficou na minha cabeça, eu falei, meu, um dia eu coloco isso em prática. E aí rolou de fazer, e aí eu dei uma pesquisa, falei, meu, São Paulo, tipo, São Paulo, o epicentro da música eletrônica, sabe, do Brasil, e não tem um bloco de música eletrônica nessa época, tá todo mundo esquecido, um público que tá aí, tipo, carente, né, de... Eu percebi que meus amigos não curtiam, a gente sempre ia, sei lá, pros lugares inusitados, curtir o Carnaval, porque, porra, né, já não tava mais na vibe de curtir... Não tava mais na vibe de curtir axé, sei lá, chiclete com banheiro, não sei o que, machinho e tal. E a gente enfiava no mato e ficava lá fazendo o nosso sol. E aí, sei lá, em 2016 eu tive esse start e falei, cara, vou fazer, vou colocar em prática essa ideia, e aí juntei com alguns amigos, assim, eles me apoiaram, falaram, meu, corre atrás, que vai dar certo, e aí começou a rolar toda a história. E foi animal, rolou, a gente arrastou 30 mil pessoas no primeiro ano. Caraca! Foi muito louco, foi muito louco. E é muito legal esse lance de fazer blocos de Carnaval de Música Eletrônica, porque quebra toda uma tradição, né, daquele Carnaval de rua, que tem bloquinho, ou que pega música pop, ou de outros estilos, e transforma tudo em marchinha de Carnaval. Tipo, é uma coisa totalmente off, assim, né. Mas é mais up to date, assim, né, pelo menos a festa segue, né. Exato, exatamente. É o famoso segue o baile, porque a gente precisa ir no baile, né. Eu acho que a gente dá força pro baile também. Sim, sim. Com certeza. É uma forma da gente se alimentar também do Carnaval, né. Sim. Eu percebi que esse movimento trouxe uma galera que, de fato, né, o Carnaval de São Paulo, acho que há uns 3 anos ou 4, que ele começou a ter uma, ele começou a crescer, né, ele começou a ficar muito evidente, assim. Sim. E esse ano a gente já foi o segundo maior Carnaval do Brasil, né. A gente já passou o Rio de Janeiro em público, ficamos ali um pouco atrás de Salvador, que ainda é o grande Carnaval, mas o ano que vem, com certeza, vai todo mundo ir pra São Paulo. Porque mó galera ficou aqui daí, né. Mó galera ficou. Não foram viajar, eu fiquei. Não, e digo mais, teve gente que veio de outros estados pra curtir o Carnaval de rua de São Paulo. Sim, sim, sim. O turismo cresceu muito, assim. Muito, muito. Foi ótimo, a cidade tá, foi um marco, assim, na verdade, nessa época, né. E isso foi tão visível, né, não quero ser politizada nem nada, mas foi tão visível que tiveram que fechar a 23 de maio, que é a maior avenida, né, uma das maiores avenidas da cidade. Obrigado, você também. Justamente pra passar os blocos de Carnaval, né, alguns dos grandões, assim. É, eu acho que a ideia foi construir um circuito mesmo, né, se basear um pouco, né, vamos usar como referência o Carnaval de Salvador, porque é o grande Carnaval, né, apesar de ter, sei lá, outros carnavais lá em Olinda também, que é super famoso, mas é uma coisa bem tradicional e tal. Mas, enfim, Salvador que tem um turismo, assim, bem diversificado, muita gente de outros países e tal. E eles têm um circuito, eles têm dois, na verdade, né, um mais comercialzinho, assim, e o outro mais underground, vamos dizer, assim, na nossa linguagem, que é o Campo Grande, que é bem no centro, você passa nas ruazinhas do centro, assim, que é animal, tipo... E aí, aqui em São Paulo, eu acho que a ideia é exatamente ter um pouco desse conceito. Tem um circuito, eu acho que a 23 funcionou. Eu acho que foi um circuito que deu certo, assim. Apesar de eu amar fazer Unidos do BPM no centro, porque eu acho que a música eletrônica tem muito a ver com o centro de São Paulo, né, eu acho que a gente tá bem... Eu acho que a cena, né, apesar dela estar espalhada pela cidade toda, mas eu acho que o centro ainda... O nosso bloco tem um caráter meio underground, a gente é de uma cena house, técnico, e fazer no centro, assim, é especial, passar por toda aquela arquitetura. Porque é lindo, né? Que isso, cara, é fantástico. Assim, em 2016, a gente terminava com o fundo Teatro Municipal e aquela multidão, e aí, em 2017, também terminamos lá, e esse ano a gente mudou o circuito, a gente saiu da Praça da Sé e fomos até a Praça do Patriarque, terminando, literalmente, em frente à Prefeitura de São Paulo. É lindo. É demais. Não, e mais o tesão também de terminar ali, porque, enfim, foi uma forma de... Prefeitura da Prefeitura. Eu falei, meu, na hora que a gente chegar na Prefeitura, a gente vai aumentar o som no talo, entendeu? Porque, meu, deixa estourar tudo aí que a gente vai fazer um som. Chama o Prefeitop pra curtir aqui. Chama o Prefeitop, exatamente. E aí, então, ok, o Unidos do BPM, como você falou, está no centro de São Paulo, que, meu, realmente, cara da música eletrônica, tem tudo a ver, né? Se você for levar em consideração a tradição da música eletrônica mesmo, né? Europeia e etc., aquela coisa mais industrial, downtown e etc. E, por um outro lado, o seu bloco, né, o Dretardi, ele passou por uma via nada tradicional de blocos de carnaval, que foi a Avenida Faria Lima, né? A Faria Lima, né? Como que aconteceu essa escolha, assim, pra sair nesse circuito da Faria Lima? Ah, acho que foi uma escolha de Jesus, porque, na verdade, só tinha uma vontade de fazer e, da vontade, foram conectando coisas. Aí, saiu lá do Pirajá e do Pirajá foi até o Largo da Batata, né? E, assim, a gente ia fazer na Vila Olímpia e alguém da Prefeitura acabou vendo a ideia, falando, pô, o Dret, e aí conseguiu conectar num lance que era Faria Lima, que pra gente também não é nada mal, porque tem uma galera ali do lado, tem... A minha vida sempre foi ali perto e é ali perto. Então, não foi de todo... A mudança entre Vila Olímpia e Faria Lima, a gente já tava mais ou menos próximo, porque era o que tinha. Então, a gente só queria realizar o bloco. Não, eu acho que super coube, porque eu acho que tem várias ações de música eletrônica que acontecem por ali no Largo da Batata, né? E a gente, a galera do Batata Eletrônica faz um movimento super legal lá, é bem louco. E a gente entrou no clima, assim, porque antes teve o bloco do Fala Mansa, que foi o Beto da Golfan que ajudou a gente a realizar. Então, vinha de uma vontade, assim, de primeiramente realizar. Seja onde fosse, se fosse num beco sem saída, ou qualquer lugar parado, estático. E aí, conforme as peças foram se encaixando, eu fui tentando tomar umas atitudes pra que aquilo comportasse onde a gente estivesse. E aí foi a hora que veio a brincadeira da Faria Lima. E eu também não convivia, eu fazia parte desse êxodo na hora do carnaval, de viajar ou de descansar, de brincar uma tocada com a outra e você não para nunca. Então, o carnaval ficava quicando. E aí, caiu na Faria Lima, a gente foi entender a situação. E ele falou, cara, naturalmente já tem muita gente, então prepara. E aí a gente foi pesquisando. Você ficou surpreso, assim, com a galera aqui? Você achou que ia bombar tanto assim? Caraca, não, não imaginava. Que surpresaço. E o bom é que eu me senti bem, preparado e feliz e levantava o braço. Eu não travei aqui. Sabe, quando você realmente fala, não. Quando você vai tocar e você fica meio... Não, todo lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e fazendo exatamente o que eu sempre sonhei. Então, vamos que vamos. Foi especial, né? Foi especial. Muito explosivo, muito louco, todo mundo dançando. E tem aquele lance da Faria Lima, mas uma hora tinha o Tomi Otaque aqui, que é super high-tech, né? Parece um pendrive gigante. É normal. É o irmão aquele prédio. É linda demais. Lindo demais. É, a hora que eu vi essa sensação que eu não tinha tido ainda, que tive em outros lugares, mas era fora do Brasil, que dentro da nossa cidade, numa avenida que você geralmente... Casa, né, brother? E aí você vem dos prédios passando, o som batendo nos estabelecimentos, onde pá, volta o som, volta o som, aí você fala, e é, você tá voltando, tá estranho, mas a gente tá em São Paulo, né? É uma sensação. E o legal, eu acho, desse lance do carnaval de rua, é que como a galera tá muito criativa, inclusive na escolha de nomes de blocos e etc, né? A galera vai e se joga independente do estilo de som, então a gente acaba angariando vários carneirinhos aí. É a catequese, né? É, pro nosso cenário. É, é legal. Não, e a galera é muito criativa também nas fantasias, a galera se joga, a galera se permite, sabe? É um momento que, eu acho, o grande lance do meu tesão de fazer o Unidos do BPM é exatamente conseguir juntar pessoas que talvez nunca tivessem oportunidade de se encontrar num clube, por exemplo, fechado, sabe? Eu acho que é a oportunidade que a gente tem de transitar ali, né? Imagina, né? O nosso, no caso, no centro de São Paulo, e conseguir reunir uma galera que vem da periferia, que normalmente não tem a oportunidade de ir num clube, mas vai curtir um som de qualidade, vai ter acesso a DJs, que puta, meu, nossa. Particularmente, a gente faz um line-up, assim, bem... A gente, meu, escolhe a D dos DJs que vão tocar e porque eu acho que é o momento que, assim, a gente quer, puta, tornar isso... Acessível, né? Acessível, né? Exatamente, tornar isso acessível pra galera, sabe? E a gente tem um feedback muito positivo, assim, a gente tem uma comunicação nas redes sociais com a galera e a gente entende o que eles estão pedindo e a gente vai, né, conforme também a gente consegue. Porque o Unidos do BPM, né, surgiu da ideia de... Falei, meu, comecei a tocar, falei, puta, eu queria tocar, queria fazer, né, dar um rolê no centro com música eletrônica no Carnaval, mas foi um projeto que eu pensei, que eu idealizei, falei, não, meu, vou vender isso pra um patrocinador e, cara, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, foi uma brincadeira. Falei, meu, quero tocar, preciso de um carro de som e meia dúzia de DJs. Vou chamar meus amigos mais próximos pra tocar e aí rolou essa repercussão toda, assim, sabe? E, né, é muito louco a gente ver as imagens. A gente, assim, a gente tem um carro de som que é muito especial também, que é um paredão, literalmente, assim, que eu acho que o grande lance do Carnaval é isso, sabe? O nosso foco é a música. Então a gente tem um paredão e o DJ tem contato direto com o público, assim, ele fica de frente pro público o tempo inteiro e, obviamente, quando a gente para, a galera começa a dispersar atrás do nosso carro de som, que é uma delícia também, né? Não, vira um bololô de gente, assim. Um homeleste, né? Mas conforme a gente vai andando, conforme a gente vai andando, a galera vem dançando na frente do DJ, assim, é uma visão muito especial, assim, tipo, é animal, é muito louco. É especial, realmente. E vocês conseguiram captar alguma história engraçada, assim, que vocês pescaram ali de cima do trio elétrico e falam, meu Deus, o que que tá acontecendo ali embaixo, gente? O que que é isso? Sempre tem uma historinha engraçada, né? Alguma visão, tipo, inusitada. Ah, você vê de camarote. Eu vi todo o tempo inteiro, eu via cada cena, mas tão engraçado. E aí, no nosso, tinha um caminhão aqui, ele tá andando pra frente, certo? E eu tava no fundo dele olhando pra trás. E aí, tinha, ó, na alheia ali, precisa da ambulância, né? Sim, sim, sim. Tinha uma hora que a galera foi... Começou a empolgar, empolgar, empolgar e começaram a subir na ambulância. Meu Deus do céu. O motorista, ele tava maluco da cabeça, porque daí descia um, subia outro. Aí descia... E ficava aquele clima meio de Big Beach Boutique. Sabe, você fala no Fat Boys Minha? Eu tive uma comparação dessa. Terra sem lei, né? Não, no nosso, no nosso, eu achava engraçado, meu, a galera começava a tirar roupa. Assim, tipo, diversas pessoas começavam, tipo, ah, meu, se sentia tão livre, tão livre. É muito legal. E aí, do nada, você viu um monte de mira, assim, tipo, meu, com os peitão de fora, vem sendo de uma... E eu olhava e falava, oh, nossa, que legal, né? Acho que é um momento mesmo que as pessoas podem, sabe? Não, não conseguiria fazer isso. É um momento mais livre. Acho que a liberdade, até na hora de você ser, através da sua fantasia, que você tá vestindo ali, que normalmente você não pode sair na rua, porque o conceito X ou Y não deixa você ir, sei lá, se de padeiro ou de bombeiro pra algum lugar. Exatamente, exato. E nesse período, nessa época do ano, é onde a galera sente essa liberdade mesmo. Ou até sem roupa também, né? Exato. Em todo lugar a gente vê, todo mundo sem menino, né? Eu tenho fotos, eu tenho registros, tipo, da galera subindo no carro de som, na caixa, assim, grudada na caixa, tipo, meu, fazendo top-less, assim, sabe? É muito louco. É legal. É muito louco. Que legal, gente. E, assim, dos artistas, você, Dré, você tocou só você no bloco. Aham. Que segue um pouco do Dretardi. Seguindo a tradição do Dretardi. É, Dretardi sempre tem alguém que abre o festa, mas o tempo era curto, então eu tô acostumada a tocar sete horas, eram cinco, eu falei, deixa comigo. Nem por egoísmo, nem nada, mas é por criar uma história, é por fazer, é como era a coisa do Dretardi, acho que é meio de dentro pra fora. Era o primeiro, né? Não tem como ser diferente. Muito por amor é o negócio, é contrário de egoísmo, assim, mas é fazer aquela história inteira que a gente já vem fazendo e poder transpor isso pra rua, é mais que maravilhoso. Então, a preocupação de ter outro DJ, nem precisou. Ainda chamei amigos meus lá, ó, leva o pendrive, não sei nem como vai ser. Eu não sabia onde eu tava entrando, sabe? E se apaixonou, pelo visto, né? Apaixonou. Vai continuar, né? Lógico. Não, vai continuar, continuar cada vez mais. E o Unidos do BPM, ele tem vários artistas que tocam durante o trajeto, né? É, eu tento juntar uma galera que, assim, tipo, eu frequento muito à noite, né? E eu percebo, eu vejo a força que a galera, o esforço que a galera tem em cada vez mais fortalecer essa cena. E eu, como eu era um cara, que particularmente, assim, eu tô começando a tocar, eu toco há três anos, entendeu? Eu sou, eu tô começando a projetar o nome agora, tô começando a ser conhecido como DJ agora. Então, eu precisava de uma força a mais, porque... Dá uma mergulhada, né? Dá uma mergulhada, enfim. É bom por todos os lados, eu acho. E foi legal, porque, assim, todos os DJs, todos, e até rola uma coisa assim, pô, e aí, eu vou tocar o ano que vem? Você vai me chamar? Não vai? Como que vai ser? E aí, sabe? Então, todo mundo topou, falou, Bruno, não, tamo junto, vamos aí. Eu falei, galera, é o seguinte, meu, vou colocar um bloco na rua, não tem patrocínio, não tem porra nenhuma, vamos fazer o negócio pelo rolê mesmo, e aí, vocês estavam, cara, e todo mundo foi, assim, tipo, de cabeça. E quando terminaram no primeiro ano, que foi, meu, imagina, 30 mil pessoas, assim, ouvindo música eletrônica no carnaval, a gente olhava, a gente falava, caramba, né? Que louco. Vários DJs desceram no carro e falaram pra mim, Bruno, eu nunca toquei pra um público tão grande como esse. Cara, valeu. O ano que vem, meu, tamo junto, sabe? Você precisa, tamo aí, sabe? Tamo aí, tamo aí. Então, é mais ou menos essa ideia, assim, a gente ter pessoas que estão aí fortalecendo a cena durante o ano, e aí, nesse momento do carnaval, como o tempo é curto, também eu queria convidar 10, 15 DJs pra tocar, mas, infelizmente, não dá, né? Entendeu? Não dá, não dá. A gente tem 5 horas pra fazer o desfile só, né? Então, 5 horas. Eu chamo 5 DJs, cara, cada um toca 1 hora, 1 hora, não é nada. Não é nada. Não é nada, cara. Se a gente já reclama disso num club, imagina num carnaval de rua, né? Você tá numa puta vibe, meu, olha a galera, assim, que a galera dança do começo ao fim, a galera corresponde a cada virada, a cada break, a cada kick, a galera tá lá, meu, respondendo, e aí você tocar 5 tracks acaba sendo meio, né? Putz, podia durar um pouquinho mais, podia durar um pouquinho mais. Mas, enfim, eu, como organizador de bloco, eu tô cada vez mais tentando me... é ter uma representatividade lá dentro desse... da comissão de organização lá direto com a prefeitura mesmo, cara, é carnaval, entendeu? Deixa a gente fazer 10 horas de festa na rua, é uma vez por ano que acontece, entendeu? Pelo menos 8. Pelo menos 8, sabe? Tipo, meu, a gente, sabe, a gente, pô, a gente, sabe, batalha tanto pra conseguir colocar o bloco na rua, pra conseguir, sabe, fazer, meu, gerar um evento de graça desse porte, não é tão simples assim, né? Com certeza. E aí a gente só poder tocar 5 horinhas, tipo, meu, é triste, assim. Eu particularmente acho bem triste. Eu gostaria de, sei lá, umas 8, 10 horas, pelo menos, de festa. É, 8 já ajuda, pelo menos, a montar uma ideia. E o público pede. Seu público duvida, eu queria parar? Não, nem eu, né? Ninguém, né? Ninguém quer parar. Ninguém, nem o policial, acho. Então, beleza, gente. A gente vai entrar em mais um break comercial e daqui a pouco a gente vai entrar em umas questõezinhas um pouco mais técnicas para saber como que se faz para colocar um bloco de carnaval na rua. Segura aí, o intervalo é rápido, a gente já volta. Calma aí, deixa eu pensar, né? Não, tipo, eu curti muito, tá ligado? Só que eu não sei como falar. E você também vai curtir matrículas abertas e limitadas para o mais completo curso extensivo de produção musical do Brasil. Aprendi muito mais do que eu ia esperar. A BAM cumpre o que propõe. Um equipamento por aluno, máximo de oito alunos por turma, apenas duas oportunidades por ano, mais de dez disciplinas em 192 horas. A disciplina que eu mais gostei foi de sound design. Eu gostei de sound design e de lógica. Ah, eu gostei de harmonia, eu gostei bastante do Higoton 2. Inscreva-se já, à tarde e à noite. Ligue 11 31429676 32578717 Matrículas abertas e limitadas. Curso extensivo de produção musical 192 horas. É DJ BAM. Salve, galera! Está rolando mais um Doe Dance. Bom, se você não sabe o que é, eu faço o convite para você visitar o nosso site doedance.com.br. Em resumo, é um movimento que, através de atividades ligadas à música, principalmente música eletrônica, realizamos e conseguimos ajudar diversas causas. Nesse momento, estamos colaborando para o Hospital Graak, que há muito tempo vem lutando, combatendo e vencendo o câncer infantil. Para essa atividade, nós estamos solicitando a sua participação nos nossos workshops, nos nossos eventos. Por exemplo, dia 3 de março agora, vai rolar uma festa aqui na DJ BAM, em São Paulo, uma festa bem bacana chamada Tech Religion, com o DJ Mandrax, a Lemonacelli e também a DJ Sil. Custa R$ 15,00 você comprando pelo site do Doe Dance e R$ 20,00 na porta. Mas atenção, o evento é limitado a 100 pessoas. Toda a verba arrecadada nessa festa será destinada ao Graak. Então, contamos com a sua ajuda e Doe Dance. Alô, alô, turma! Está valendo, então, a promoção XDJRX2, prêmio zaço, que nós vamos sortear em 9 de março de 2018, o World DJ Day. Como é que você faz para participar? Você compra os produtos da Pioneer DJ e você concorre. Você também pode fazer os cursos de DJ da BAM, curso de DJ módulo 1, módulo 2, módulo 3, ou até coaching acima de 6 horas. Se você já é um aluno do curso de DJ da BAM desde 1º de janeiro de 2017, ou se você comprou produtos da Pioneer DJ aqui na BAM, nesse período, você também está concorrendo. Basta mandar os seus dados para o e-mail geral arroba djban ponto com ponto br. Ah, você também pode participar das ações do Doe Dance e ações que a gente faz diretamente nas nossas redes sociais. Saiba tudo em djban ponto com ponto br. Promoção xdjrx2. O sorteio é dia 9 de março, World DJ Day, aqui na DJ BAM. Não vai perder. Galera, voltamos para o último bloco do programa. Infelizmente, o último bloco. Eu também já estou triste, mas, gente, por enquanto, a gente só tem uma hora de programa, a hora que a gente conseguir uns patrocinadores. Quem sabe a coisa não muda, né? Quem sabe para o pós-carnaval do ano que vem? Não sei, que está assistindo o patrocínio. Por favor, patrocine o Talk ID, entre em contato comigo, me chama no inbox. Enfim, me manda o telegrama. Então, a gente vai falar de umas questões um pouco mais técnicas daqui a pouco, porque antes da gente falar dessa parte técnica, de como que é fazer um carnaval de rua, colocar um trio elétrico nas ruas daqui de São Paulo, eu quero saber do Bruno, do NITS, do BPM, como que foi levar o bloco para Brasília? A gente teve essa oportunidade, realmente foi muito legal. Foi a primeira vez que foi para Brasília. Foi a primeira vez, foi a primeira vez, é a primeira vez que a gente saiu de São Paulo, na verdade, porque assim, o projeto, a ideia do projeto é a gente ir para outros estados também do Brasil e conseguir levar a música eletrônica cada vez mais longe, sabe? E Brasília tem uma cena eletrônica super, assim, não é uma cena gigante, porque Brasília também é uma cidade pequenininha, mas tem uma cena eletrônica muito forte lá, é uma veia muito, muito, os lugares incríveis de se fazer festa lá em Brasília. E aí eu tenho uma grande amiga que é produtora também, ela falou, pô, Bruno, vamos trazer o NITS do BPM para cá e tal. Eu falei, ótima oportunidade, vamos, e aí a gente começou a fazer toda a produção lá, e a única merda, assim, né, desculpa o termo, mas é que no dia, no dia do nosso bloco caiu uma chuva, assim, absurda, absurda, mas assim, uma chuva que, eu fiquei 20 dias em produção lá em Brasília do bloco, a gente fez alguns eventos, sei lá, a gente fez uma festa de lançamento do bloco, a gente fez tipo um esquenta do bloco, porque o meu projeto é exatamente como se fosse uma escola, uma escola de samba mesmo, só que de música eletrônica, né, então a gente tem os ensaios, a gente tem os esquentas, a gente tem a ressaca, a gente tem o abadá, que inclusive, ó, vou aproveitar aqui, vou presentear vocês com a nossa abadá, e, enfim, a gente tem toda uma estrutura aqui de escola de samba mesmo, só que de música eletrônica, e aí a gente fez lá, e aí a gente faz um after depois do bloco também, assim, aí o que aconteceu? Começou uma puta chuva, ficou perigoso, porque começou a entrar água pelo trio elétrico, o Vendaval, o Vendaval, tipo, meu, o vento lateral, assim, e Brasília, Brasília é muito aberto, né, lá tem horizonte, não é que nem aqui em São Paulo, então era um vento lateral e uma chuva, e aí o cara do carro do som falou, Bruno, acho melhor a gente parar o bloco, vai dar ruim, e vamos, e a gente estacionou o bloco em frente aonde a gente ia fazer o after, né, e aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos levar, vamos entrar com a galera e já vamos começar o after, e sei lá, era oito da noite, foi o tempo da gente ligar o som, o Benja Ferreira estava tocando, eu falei, meu, corre lá pra dentro que você vai começar o after, meu, na hora que a gente ligou o som no after, puta, foi assim, o Ben já tem um vídeo no Facebook dele que a galera saia correndo atrás da caixa de som e pulando, assim, tipo, numa vibe, e foi, fomos até sete da manhã do dia seguinte, foi animal, então foi uma oportunidade boa, e a ideia, assim, provavelmente a gente tem algumas conversas com o Salvador, da gente fazer o bloco lá também, Belo Horizonte, Brasília, muito provavelmente a gente continua ano que vem, São Paulo sem palavras, tá garantido, a galera de São Paulo, exatamente, E como que é pra vocês esse lance da concorrência entre blocos? Porque do nada começou a pipocar muitos blocos de música eletrônica aqui em São Paulo, né? Tipo, é saudável, vocês se dão todos bem, como que rola esse lance? Como que ficou a divisão, assim, dos blocos durante os dias de carnaval? Vocês entraram num acordo ou simplesmente, ah, não, vou marcar quando eu quiser e dane-se? O meu acabou caindo no pós, então era um negócio que foi bom, que foi o fim de semana pós, né? O carnaval era no rolê do dia 11 e o nosso foi dia 17, que é a ressaca. Que não tinha nada, a ressaca. É, e eu achei super bom, porque eu acabei tocando no carnaval também, dava pra fazer tudo e ainda... Conseguiu, conseguiu uma agenda. E tem uma super festa depois ainda, então foi legal. Mas é assim, pelos que eu sei, acho que teve público pra todo mundo, cada um tem sua galera, cada um tem um estilo de som, cada um tem um porquê de fazer e naturalmente, todos puxam pessoas que não convivem com aquele espaço que é o mais legal pra você dar mais acesso a pessoas que não são catequizadas e tem amor e vício como nós pela música eletrônica. Eu acho que é exatamente isso, o carnaval, cara, tem público pra todo mundo. Imagina, teve, sei lá, esse ano total aí de números que eu vi, 12 milhões de pessoas passaram pelo carnaval de São Paulo, é muita gente, entendeu? Até vovó, né? Então, eu só acho que assim, eu acho que realmente pipocou muitos blocos, eu tenho percebido isso e a maioria dos blocos concentrados no centro da cidade. Na verdade, nunca me ligaram pra bater data, pra gente conciliar nada, mas acabou que naturalmente os blocos se posicionaram em dias. Eu acho que a única coisa que eu vejo é a gente não fazer no mesmo dia, porque o público eletrônico já é um público limitado, digamos assim, entendeu? Não é a grande massa que gosta de axé, de samba, de marchinhas, né? Então, eu acho que a gente tem que agora, pro ano que vem, provavelmente vão surgir novos blocos, eu acho que a gente tem que só alinhar as datas pra não bater, pra todo mundo se divertir, sabe? e ter uma representatividade legal, assim. Dá pra subdividir, né? Acho que é uma tarefa muito difícil. Dá, imagina, são vários dias, tem pré-carnaval, tem carnaval, tem pós-carnaval. E se continua esse lance das 5 horas também, 5 horas aqui dava 2 blocos, sei lá qual. Também, 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 também. E aí todo mundo se diverte. Então fica aí, né, a dica pros organizadores de blocos de carnaval, não treta, hein, gente. Não, pelo amor de Deus. Mas tem alguém que treta? Não, não treta não, é, pelo amor de Deus. Não, vamos se unir todo mundo. Vamos fazer, sei lá, um sindicato dos blocos de música eletrônica. Acho que vai ser preciso. Vamos unir todo mundo porque tem espaço pra todo mundo, tem circuito pra todo mundo. E rua também, né? É, então, eu acho que eu não vi nenhum bloco de música eletrônica sendo divulgado, sei lá, na Vila Madalena. É que a Vila Madalena saiu fora do circuito do carnaval. Na verdade, agora não se pode fazer mais carnaval na Vila Madalena porque lá teve a... Aquelas tretas do ano passado, né? E aí foi... Por isso que fizeram o circuito da 23 de maio. Pra tirar a galera da Vila Madalena. É mais amplo também, tá ótimo. A Vila Madalena já tem um monte de bar, já é um carnaval o ano inteiro. O ano inteiro, é verdade. Pô, você vai lá e tem gente saindo pelo ladrão, né? E ficava bem tumultuado. As lozinhas lá são todas estreitas. Não suportam. Não suportam o número de pessoas que iam. Mas então fica a dica, gente. Vamos unir todo mundo e se ajeitar direitinho todo mundo consegue público, todo mundo consegue visibilidade. Vamos se ajudar pra conseguir patrocínio também. De repente você tem um contato que o outro não tem. Não faz a força. Acabei de falar pra ele aqui que eu posso ajudar e quero ajudar. Sim, vou ajudar. É isso. A gente tem que se ajudar. Eu mesmo ajudei alguns blocos, né? No segundo ano, em 2016, a gente foi o primeiro, né? De música eletrônica e aí vários outros no ano seguinte. Pô, você consegue me dar uma força? Em termos de, meu, como que eu faço pra, sei lá, pra pegar uma autorização da prefeitura? Cara, dei todos os caminhos, assim. Tipo, eu sou super disponível também a ajudar. E, meu, tem o Facebook, tem a nossa página lá. Cara, a gente tá... Se alguém precisar de alguma informação, não tem problema nenhum em compartilhar com as pessoas isso, porque eu acho que a gente tem mais é que fortalecer o movimento mesmo. E, obviamente, vamos se respeitar, né? É o espaço de cada um, mas vamos fortalecer o rolê, entendeu? Vamos colocar assim mesmo. Se o carnaval... Eu acredito que o carnaval de São Paulo vai se tornar o maior carnaval eletrônico do mundo, assim. Tipo, a gente vai ser... Tem potência, tem potência. Porra, pra caramba, cara. Eu acho que a gente vai acabar acontecendo isso. Não tenho dúvida, assim. Vocês vão ver. E aí, vamos falar, então, dessa parte técnica da coisa que você falou, do lance da autorização e tal, que tem que pegar com a prefeitura. Eu sou super leiga no carnaval, tanto que eu nem sabia que a Vila Madalena tava fora do negócio. Vocês podem ver, né? Que eu sou uma pessoa super informada de carnaval. Também não sabia não, na real. Mas, enfim. Como que funciona essa parte burocrática da coisa de colocar um bloco na rua? A prefeitura, ela facilita pro pessoal da música eletrônica ou dá uma dificultada? Como que funciona? Cara, na verdade, assim, a prefeitura... O direito é igual pra todo mundo. Qualquer pessoa que quiser ter um bloco, seja lá de qual gênero musical for, ela tem essa oportunidade. Basta você ficar esperto lá no... Quando se abre as inscrições pra poder você inscrever seu bloco, e aí você tem que explicar o trajeto que você quer fazer, você determina o trajeto, o horário que você quer fazer, e aí depois a prefeitura junta todas essas informações e aí ela vai mapeando uma logística ali pros blocos não se cruzarem, né? Mas todo mundo tem oportunidade. Quem quiser lá, acho que, se eu não me engano, é a partir de outubro que rolam as inscrições lá no site da prefeitura e qualquer pessoa pode ter o bloco. Então, na verdade, a prefeitura só dá autorização pra você colocar o teu carro lá e toda a infraestrutura são eles que oferecem segurança e etc. Eles oferecem, não. Eles oferecem só... Que, na verdade, é um grande problema. É um problema que até a gente enfrenta, porque, assim, a gente não tem patrocínio, não tem nada. Então, eles dão ambulância, eles dão banheiro químico, eles dão polícia, CT, que vai fechar lá a rua pra você e tal. Mas nada em termos de produção, assim, carro de som, artístico... Essa infra não é zero, né? Com você, né? E também... E até é bom a gente ter a oportunidade de falar, porque, assim, existe uma contrapartida pros patrocinadores que é muito ruim no carnaval, porque eles não podem fazer nada. Você pode ver, só tem algumas marcas que são as grandes marcas que patrocinam o carnaval. O carnaval como um todo daí, né? Exato. É um monopólio, entendeu? Então, as marcas que têm interesse, às vezes, não fazem porque ela não pode fazer uma ação de marketing, ela não pode dar um brinde. Se eu quiser dar a camiseta do meu bloco pras pessoas na rua, eu não posso, entendeu? Tipo, é proibido por lei, né? O cara não pode ter o alogo dele lá no carro de som, 10% do tamanho do carro de som, sabe? Então, por causa da lei Cidade Limpa. Então, tem algumas coisas que impedem os patrocinadores a investirem no carnaval. Então, é bem difícil, assim. Esse ano, assim, várias marcas falaram comigo, várias, assim, acho que umas 20 marcas falaram comigo, só que na hora de fechar, de concretizar, não fecharam, porque, puta, Bruno, eu não consigo... Tem essas impossibilidades, né? Tem essas impossibilidades. Então, essa vai ser minha grande luta esse ano, né? Mas também vamos combinar que vai um pouco da criatividade do pessoal, do marketing, das marcas também, em querer fazer umas ações diferentes, né? Pra poder se encaixar. Mas é que, às vezes, assim, tem um lance parecido com a Copa do Mundo, que daí você fecha o Carnaval de São Paulo, a marca que fecha ela fica com poder e ela com poder acaba dando um pouquinho pra cada um. Então, se você não tem outra forma de sair pelos flancos e criar uma estrutura com algo que daí a marca veja possibilidade, porque você pedir dinheiro e ela não ter o retorno, é melhor ela ficar quietinha e deixar pra marca grande ir lá, o Carnaval já vai passar, eu faço outra coisa. Exatamente. Esse é o problema. Exatamente. Porque daí ela não se sente à vontade de fazer aqui porque não vai dar tanto retorno, porque já tá tão envolvida pela máxima lá que já era. Aí você fica lógico. Não resta a alternativa. E aí você tem o quê? Cinco horas. Cinco horas. Aí você fala, Carnaval, vou pagar isso pra cinco horas. Entende? Não tá na época de vacas super gordas, né, por aí. Com certeza. E realmente, estamos passando por uma crise que as marcas, querendo investir super pouco, o budget que eles deixam à disposição já não é um budget considerável, mas aí você não tem nada. Aí você fala, pô, legal, vamos aí, vamos fazer alguma coisa. De 10 em 10, a gente vai conseguindo fazer uma estrutura legal. Mas realmente é bem difícil e não tem alternativa, na verdade, Camila. Sem alternativa, porque o cara vai fazer o quê? Ele não pode dar brinde, ele não pode expor a logo dele, ele não pode fazer nenhum tipo de ação. Tipo, acabam as possibilidades. Eu acabei conseguindo assim, porque a gente tem um bloco de coisas que são feitas durante o ano, né? Pois é, e aí você dá a contrapartida em outros eventos. Faz todo um processo de que você tem amizade com essas marcas hoje em dia. Então tem amizade com o Heineken, com o Chili Beans, com o TNT. É uma notícia boa para elas também a gente fazer um bloco, então acaba sendo uma felicidade. Só que você coloca nessa situação, não tem como angariar para uma. É muito difícil, porque o sistema em que é criada essa rede de patrocínios, ele não favorece a pequena marca, o pequeno agricultor, por exemplo. eles perguntam, ah, você não tem outros eventos durante o ano que a gente, porque assim, a contrapartida do cara é simples, o cara quer ter retorno disso, entendeu? Retorno financeiro, ele está investindo, ele quer recuperar esse dinheiro que ele está investindo 10 vezes mais, entendeu? Então, o grande lance é como que a gente fecha essa conta, né? Mas enfim, é um papo que é uma discussão que a gente ficaria aqui mais 10 horas falando para tentar chegar a uma conclusão e enfim, mas vamos cenas do próximo capítulo, segue o bairro, segue o bairro. E aí vamos lá, faltam só 5 minutos para a gente terminar. E eu quero saber quais são os planos para a partir do ano que vem. Então, o Bruno já falou que tem o plano de levar isso para outras capitais, né? Se Deus quiser, a gente vai chegar. Que mais teremos de surpresa, né? Ah, sim, a nossa ideia também é fazer alguns eventos durante o ano, para fortalecer também o nome do bloco, enfim, fazer na rua, a gente está pegando, tentando algumas autorizações com a prefeitura, para ver se a gente consegue fazer alguns eventos durante o ano também, o Carnaval Fora de Época, algo do gênero, assim. Basicamente isso. E projetos pessoais também, enfim, estou tocando em alguns clubs, estou aí fazendo, correndo atrás, como todo mundo, e enfim, basicamente isso mesmo, com o Nides do BPM, a gente está tentando fazer alguns eventos durante um Carnaval Fora de Época. Legal. E você, Drey? Meu, é continuar dando uma pirada, que acho que a vontade do Carnaval que a gente estava conversando antes foi assim, foi pegar, desde a primeira vez que eu fui ao Burning Man tocar, lá é a mistura do carro alegórico que a gente tem no Carnaval com o carro de som. Então a vontade nasceu lá. Muito, muito. E agora eu quero entrar com uma parada de sonho de decoração. Todo mundo em cima do trio vestido, uma cenografia, fazer meio que um show, assim. Então convida a músico. O Drê vai fazer uma escola e vai estar lá ganhando vídeo. Não, mas a gente podia fazer uma escola de samba no sambódromo, tipo, e ter essa piração. Não, ia ser foda. Porque assim, é muito legal você poder trabalhar a decoração do negócio. Sim. Como o nosso tempo foi muito curto, não deu pra fazer o que eu realmente queria que era colocar umas estruturas. E é lógico que custa também, né? Sim. Mas assim, quero convidar mais músico pra fazer parte. Sim. Então tem o Salazar que já toca sax comigo, tem cantora que a gente está fazendo música, tem o cara do violino, tem o cara da sanfona agora. Então eu queria fazer um... Um live. Dren the band. Ah, ótimo. Tá ligado? Iria ser legal. Legal pra caramba. É, tem um tanto que eu já falava assim. Pô, por que você não coloca uma escola de samba? Tipo, meu... E também é velho nice. Puta, seria incrível, né? Ué, vocês já fizeram com orquestra, né? Música eletrônica? Por que não é uma escola de samba? Não, dá pra fazer com a cor toda. Não, dá pra fazer com... Já fizeram com o Lodum, desde o Michael Jackson lá, né? Sim, sim, sim. Olha, gente, presta atenção. Olha novas ideias surgindo aqui no programa. Não, mas eu brinquei. A gente tem uma comunicação lá no WhatsApp, e eu brinquei com a galera do Needs do BPM, né? Que a galera combina lá, enfim, várias coisas. E aí eu falei, meu, vamos fazer um... queria fazer um bloco de música eletrônica, mas o sambódromo mesmo, sabe? Muito louco. Com o carro alegórico. Tipo essa pegada Burning Man, que você falou, só que, meu, a gente tem um bloco de samba de música eletrônica no Carnaval. Incrível. E tentar lá participar da... A gente entra lá na segunda categoria e a gente vai conquistando nossos parácios. Na segunda divisão, né? Na segunda divisão. Isso, isso. Eu sou dessas que pira nas ideias, né? Então aqui a gente já falou do sindicato, dos blocos de música eletrônica. Daí se junta todo mundo realmente... Sei lá, daqui uns três anos eu acho que a gente consegue montar uma escola. Velho, seria... Seria animal. Eu acho que a gente devia investir nesse projeto porque eu acho que daria super certo. Fazer um live. Tipo, a nossa bateria seria, tipo, uma bateria de live, entendeu? Já fez uma... E eletrônica mesmo, né? É, não é isso. O pessoal lá com as TR, né? É, eu sei lá. É, só... Seria... Imagina a ala das baianas. Como é que era que eu tinha falado? A ala das baianas seria a ala dos clubbers, tá ligado? Tipo, todo mundo bem, tipo, clubberzão, com um figurino muito louco. Dá pra ir pros estilos, né? Dá pra ir de house, aí vai pro tribal house, com um negócio mais assim, aí vai pro técnico. Cara, dá pra fazer as alas. Aí você vai pro... De cada... Uma Brazilian base é mais... É puta, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer... O sunset com a gente e tal com o sol. A atividade é o que não falta, pra gente, né? Eu faço todo ano. É, só falta um pouco de dinheiro, talvez. É, só. Não, né? É muito dinheiro. Eu faço todo ano uma track enredo. O BPM tem uma track enredo todo ano. Eu pego um produtor amigo e eu falo, meu, você tem a manhã de fazer uma track pra gente? Inclusive, Diego, beijos do Álgebra. Foi delícia. Sim, puta, cara. Ele e a Pri Viana arrasaram numa track que eles fizeram pra gente. Que foi assim, na hora que a gente tocou a track, a galera respondeu de uma forma muito legal, assim. A Pri subiu no trio comigo, assim. A gente gravando um vídeo, assim, gritando dois malucos. Meu, foi... Foi super especial. Obrigado, Pri. Obrigado, Álgebra. Beijos, meninos do Álgebra. Obrigado, obrigada. Saudades. Gente, acabou. Infelizmente. Olha como passa rápido uma hora, né? Mas, enfim, eu adorei conversar com vocês. Acho que, meu, a galera precisa conhecer mesmo esse outro lado, né? De como é produzir um evento desses independente. É, entender que não é tão impossível também. Não, não é impossível. Não, não é impossível. Muito possível. É pelo contrário. Não, e de forma independente. Que, querendo ou não, é um pouco mais difícil do que quando você tem as costas quentinhas, né? Sim, sim, sim. Mas ficou a dica aí pra todo mundo que tá afim de apoiar o crescimento desse evento na parte eletrônica da coisa. E obrigada pela presença de vocês. Ah, que isso. Obrigado a você. Valeu mesmo. Valeu, cara. Valeu, Drip. É um prazer te conhecer, cara. Lógico, prazer. Exato. Gente, não sei se mês que vem nós teremos uma nova edição. Acho que nós vamos nos encontrar de novo só em abril. Porque eu vou tirar, não umas férias, né? Mas vou fazer uma viagem bacana. Aí o Binary vai tocar em Berlim no dia 16 de março. Olha só que legal. Decolando, hein? No aniversário do selo, Stay I Oak. Então a gente vai passar uns 15 dias lá. A gente volta só no final de março. Então provavelmente a gente se vê só em abril. E talvez a gente volte...